Pra vocês que ia mostrar, um limpa rejunte que eu uso nos meus clientes e eu tenho resultados incríveis. A gente entrega a obra, o rejunte tá limpinho, tá na cor original e com o tempo vai sujando, ele vai escurecendo, vai criando uns negocinhos pretos, né? É nessa hora que a gente entra e faz essa limpeza. Então eu vou mostrar pra vocês vídeos de clientes que eu já usei esse produto, o antes e o depois. Vou mostrar também pra vocês o produto que eu uso. Tô muito fã desse produto porque eu tenho resultados incríveis, como eu falei pra vocês. Agora eu vou soltar os vídeos pra vocês verificarem. Ó, tem vários produtinhos e eu sempre levo isso aqui, ó. O preço dele tá aqui, ó. Tchau. 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 Tchau.